Olá, bem-vindos! Que alegria! Mais um dia desses três meses com São José. Está sendo uma experiência fantástica. Ao ler esses textos que o padre Luiz Erlin escreveu, nos damos conta do dia a dia da Sagrada Família e da pessoa incrível que é São José. Estamos aprendendo muito com ele. Eu quero agradecer do fundo do coração a Ágape Moda Católica, que nos presenteou com essas camisetas de São José e com esse quadro maravilhoso de José com Jesus no seu colo. É muito lindo, gente. Só de olhar para esse quadro, a gente já é evangelizado. Quer lembrar você que esse quadro também está à sua disposição. Se você entrar lá no Instagram da Ágape Moda Católica, na Bill, também você pode encontrar. E tem vários outros quadros de muitos santos e muitos títulos de Nossa Senhora. Tá bom? Obrigado, Eli, e a toda a família da Ágape Moda Católica. Quero convidar você também a se inscrever no nosso canal, youtube.com barradunga.phn. Acione as notificações, o seu comentário para nós é extremamente importante e também clique no link que está aqui na descrição do vídeo para você poder fazer parte do nosso grupo de WhatsApp. Tudo bem, meu amor? Tudo certo? Tudo, graças a Deus. Que novena gostosa, né? Ficou penetrada aqui na leitura. Tá aprendendo muito com São José? Muito, muito. Estou ficando assim, encantada com São José. Descobrindo cada dia mais qualidades, mais perseverança. No final desses três meses, você dá o testemunho para as pessoas se eu melhorei ou não. Ah, vou dar, com certeza. E convido você também, que está fazendo conosco esses três meses com São José, de observando a melhora naqueles que estão do seu lado e também se as pessoas que estão do nosso lado percebem a nossa melhora, né? Que bom. E que a providência divina possa se manifestar na vida de todos vocês, por intercessão de São José. De uma maneira muito especial na vida dos pais, dos maridos, dos provedores da casa. Que vocês possam fazer a experiência pela intercessão de São José, ter a vida de vocês mudada nessa área da vida de vocês. A providência divina. A providência material mesmo, né? Tudo aquilo que vocês precisam. Tá bom? Vamos pedir o Espírito Santo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo de Deus, nós pedimos hoje o dom da confiança. Queremos confiar plenamente, largamente, sem nenhum tipo de restrição, na providência divina. Nos conduz a nos lançarmos totalmente no abandono aos cuidados de Deus. É o que nós pedimos, Espírito Santo. Nos ensina a fazer esse caminho. São tantos os desafios da nossa vida. E nós queremos vivê-los dessa forma. Usufruindo desta fé de expectativa e dessa visão do impossível ou daquilo que ainda nem existe. Obrigado, Espírito Santo. O Senhor é rei e se revestiu de majestade. Ele se singiu com um cinto de poder. A terra que com firmeza ele estabeleceu não será abalada. Como já disse, havíamos decidido ficar hospedados na casa de Zacarias, na tentativa de nos esconder de Herodes. E assim o fizemos. Em Karen, é uma cidade pequena. E acreditávamos que Herodes não nos procuraria lá. Fizemos então planos de ficar lá até a apresentação de Jesus no templo. No templo de Jerusalém. E depois da purificação de Maria, nem é preciso dizer que fomos muito bem acolhidos. Nessa época, o menino João já estava bem grandinho. Uma verdadeira belezinha de garoto. Era comovente ver a alegria de Zacarias e de Isabel com esse fruto da promessa. Quando penso na linha cronológica dos benefícios de Deus em nosso favor, fico surpreendido com essa providência. E mesmo tendo a convicção de que estamos somente no começo de uma grande história, já sou grato por tudo. Contarei depois algumas maravilhas que vivenciamos nessa casa que nos acolheu. Quando estamos diante de alguém que fez a experiência de Deus, sentimos o perfume da providência divina que toca a terra. Oração a São José pela família. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundastes o seio virginal de Maria e escolheste São José para ser o pai adotivo de Jesus e o guardião da Sagrada Família. Eu te louvo por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Senhor, é a tua providência que tudo rege. Eu creio que a minha vida e a de todos os meus familiares estão em tuas mãos. Cumpra-se em nós segundo a tua vontade. Deus Pai, eu te peço que São José seja o protetor da minha família e que por intercessão dele nenhum mal crie residência em nosso lar. Que ele olhe e vele por nossas necessidades e que nunca nos falte o sustento diário. Que o Espírito de divisão jamais habite em nosso meio. Que em nossa casa reinem a harmonia, a concórdia e o respeito. E que essas virtudes possamos aprender com José, Maria e Jesus. Lembro-me agora dos membros de minha família. Diga o nome agora de todos os membros da sua família. Eu os coloco no coração casto de São José. Para que sejamos abençoados nesse momento, durante toda a nossa vida e na hora de nossa morte. Eu confio, amo e espero, assim como teu servo, São José. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. E até amanhã, se Deus quiser. Amém. 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 Amém.